Muito bom dia, gurizada! Vamos nessa, então? Bom, olha só, hoje é dia 27 de dezembro, 10h51 da manhã, e bastante gente tem colocado nos comentários que eu tenho falado pouco em ações, opções, fórex. Cara, eu opero tudo, me envolvo com tudo, só que eu não tenho tempo de fazer vídeo pra tudo. Deixa eu tirar essa imagem aqui da minha frente. Então fica muita coisa pra mim, tá? Bom, acordei agora, me lembrei dessa situação, vim aqui e vou fazer o quê? Vou fazer um day trade, deixa eu colocar minha imagem, um day trade em ações pra mostrar pra vocês. O que eu vou fazer? Infelizmente eu não vou poder fazer na conta real, porque eu tenho pouco dinheiro nesta conta que vocês estão vendo. Eu vou fazer ao mesmo tempo que eu faço aí com vocês, no simulador, vai ser no simulador, eu não tenho dinheiro pra segurar a operação de day trade, tá? Por isso que eu falo pra vocês, se vai fazer day trade, faça em mini índice e mini dólar, mas fazer em ações é bem mais difícil. Mas eu, na verdade, eu vou fazer duas operações simultâneas. Eu vou fazer uma operação em day trade e swing trade. Se der um bom lucro, eu saio no day trade. Se não der lucro bom, eu fico por swing trade, porque já é uma posição que eu estou, tá? Que vai ser o quê? Olha só, eu acordei agora e notei que o dólar está subindo sem parar, abriu aqui. E sobe sem parar, tá? Sempre o dólar praticamente vai ser a contraparte que a gente procura. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que quando o dólar está subindo, as ações estão caindo e vice-versa. Basicamente assim, dependendo se a ação não é atrelada ao preço do dólar. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Mas 95% das ações são contrárias ao preço do dólar. Porque o IBOV, basicamente mais de 90% do tempo, quando o dólar está subindo, o IBOV está caindo e vice-versa. O que acontece também com o índice futuro. O dólar subindo, o índice caindo, certo? Então isso vai refletir nas ações. Então vamos parar e ver que o dólar nesse momento sobe sem parar desde a hora que iniciou o dia. Seria excelente fazer uma operação agora aqui de venda no dólar. Mas não é essa a ideia de hoje. Vamos fazer day trade em ações, tá? Tá, muito bem. Então com isso, o que eu vou fazer? Eu quero comprar aqui uma ação. Que eu vou mostrar para vocês que é MRV. Por que que eu quero comprar? Pô, ali ó, perdi o time dela, tá? Por que que eu quero comprar? Porque olha aqui, ó. Vamos olhar no gráfico diário. Ela caiu. Eu estou posicionado nessa linha vermelha nela. Oficialmente. Só que é pela corretora Santander, tá? E aí ela vem, cai aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer preço médio. Eu vou comprar mais agora. Mais para que o meu preço médio caia. Certo? Então tá. Vou abrir aqui a minha posição no Santander. Para que eu possa ver quanto que é a minha posição. Mas deve ser bem pequena. Deixa só eu ver aqui. Vai que eu abri errado. Estou aqui no meu outro celular. Que pelo Santander eu opero nesse celular aqui, tá? O Santander te cobra mais se eu operar pelo computador. E eu não tenho necessidade de operar pelo computador no Santander. Porque eu sei exatamente tudo o que eu preciso fazer. Então eu acompanho pelo Profit Chart. E opero pelo celular, que é baratinho. Tá aí. Travou a xonga toda aqui. Quero fazer a operação simultaneamente nos dois pontos. Porque eu quero... Merda de aplicativo. Sabe que um dia o Santander aí me ligou e queria... Os especialistas analistas dele queriam me convencer a fazer operação por eles e blá blá blá. Tentar me enrolar para me vender uma bosta lá. Aí eu falei para ele num negócio lá. Pera aí. Pera aí. Caramba, cara. O cara vai ficando velho e vai esquecendo as senhas, meu. Não. Pera aí. Depois eu faço a operação aqui. Não tem problema. Não quero é bloquear minha conta. Deixa eu só ver aqui, cara. Ah, velho. É foda. Vai tomar no cu. Ah, me lembrei. Lembrei. Agora vai. Agora vai. Não posso errar de novo aqui. Deixa eu só. Posso errar, senão isso te bloqueia a conta. Meu, é tanta senha que o cara tem que ter para tudo, né, cara? Para dar uma cagada, o cara tem que ter senha. Deixa eu ver aqui a minha carteira. MRV. É isso. MRV 13. Eu estou com 8 mil. 8 mil ações em MRV, tá? Não posso mostrar aqui que vai ter uns dados pessoais. Aí sempre tem o filho da puta para incomodar e tudo mais. Tá. Mas tudo bem. 8 mil. Então, eu vou comprar 8 mil aqui, tá? Como é que eu vou comprar? Vou comprar me baseando por essa situação que o dólar está alto e o índice está caindo freneticamente aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Vamos olhar o índice aqui, ó. Diário está caindo. Então, eu vou aumentar aqui para ver melhor. Vou vir no 15 minutos e, olha só, ele cai freneticamente. Lembra que eu falei que quando... Ah, cara. Deixa eu atender aqui. Deixa eu atender. Alô. 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 Alô, bom dia. Bom dia. Olá. Meu nome é Vinícius. Eu sou gostor de negócios aqui do Grupo Santander. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de te falar com o senhor Thomas de Castro Barbosa. Sim, é ele? Estou te ligando na referente da conta de pessoa jurídica, tá? Conversar um pouco com o senhor. Como é que está o teu relacionamento aqui com o banco? O que a gente pode fazer hoje, né, para melhorar nosso relacionamento, até nas questões de linhas de crédito? Não, não. Está tudo ótimo. Não preciso de crédito, não. Está tudo excelente. Não estou precisando de nada. A princípio, está tudo ótimo. Sim, gente. Referente à tua conta ali, tá? Hoje, né, a gente tem algumas recomendações referentes à conta, né? Hoje, a gente viu que o senhor não trabalha com a nossa máquina de cartões da GetNet, né? O senhor não trabalha com máquinas, trabalha com outra credenciadora? Não, não. Não, eu não tenho comércio físico, assim, que trabalha com máquina e tudo mais. Então, não há necessidade. É e-commerce que você trabalha também? Isso, isso. Eu vou pedir uma gentileza para o colega, que eu estou em uma reunião aqui de negócio com o pessoal chinês aqui. E aí, se puder me ligar mais tarde, aí fica melhor de a gente conversar. Pode ser? Claro, tudo bem. Agradeço a tua atenção hoje. Eu que agradeço. Obrigado. O pessoal da China, estamos negociando Covid-19 aqui. Ai, meu. Vamos lá, vamos embora. Então, ó, o índice caindo. O que eu falo para vocês? O índice está caindo sem parar. Vários quenos, vale a pena comprar. Então, isso me remete a ações também. O que eu vou fazer? Venho aqui em MRV. Agora tem que ser mais rápido ainda, porque eu perdi o time, mano. Ah, tá caindo aqui também. Só que aqui, nesse meu caso, ainda pode cair mais uma beirinha ali, ó. Pode encostar na parte de baixo. Tá, mas tudo bem. Eu não vou me importar. Então, como eu vou fazer a operação aqui para vocês no simulador, eu vou comprar 8 mil neste ponto. Mas primeiro eu quero não ver neste gráfico e sim no de 15 minutos, ó. Então, eu vou comprar 8 mil ações que eu vou comprar aqui na minha conta de verdade. Ah, deixa eu colocar minha senha. Lembrando que essa aqui é no simulador que eu não tenho dinheiro nessa conta para fazer essa operação. Pronto, comprei, tá? Baseado no que? No índice. Estou fazendo um day trade aqui no índice. Só que eu comprei pouquinho. Vocês notem que para fazer day trade tem que ir mais porrada, tá? Mas agora eu preciso comprar na minha conta verdadeira aqui. Vocês me dão um segundo, deixa a operação correr. Ela vai seguir. Já vou explicar porque eu fiz isso. Mas ela está seguindo. Eu acho que quando eu falei que eu estava em uma reunião com os chineses, o cara acho que não curtiu. Acho que, ah, esse cara está me tirando para mais tarde. Mas, ó, mano, uma zeda, cara. Eu não quero gato net, chibito net. Se eu quero alguma coisa... Vou confirmar aqui. Pá, 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 uma compra. Vamos comprar. Vamos ver se eu consegui comprar aqui. O que acontece? Cara, hoje, tu vê... Sabe quanto é que é meu cheque especial? Mil reais. Esse é meu cheque especial. Eu nem sequer tenho o pau do cheque. Eu não tenho cheque. É impressionante. Eu conheço algumas pessoas que têm cartões de crédito de 50 a 100 mil reais. Não tenho condição nem de pagar o mínimo dele. Cara, eu tenho condição de ter... Puta, cartão de crédito dá para ter uma caixa cheia que eles ficam me oferecendo. E eu não o tenho. Como eu também não tenho o cheque especial, não quero crédito. Eles me oferecem o Deus do Livre. Não me vê com essas coisas, irmão. Ó, comprei, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se não tem nenhum dado da minha conta para não dar guru. Tá. Comprei. Vamos ver se você consegue ver aí. Comprei ali a... Deixa eu ver aqui a quanto que eu paguei. A 7 com 23, comprei 8 mil. Aqui, ó. Pelo Santander, tá? Que me deu um total de 57 mil 840. Tá? Tá. Tá aqui a minha compra. Legal. Então, aqui eu comprei a 7 e 23, que foi exatamente a quanto que eu comprei pelo simulador aqui. Então, eu consigo agora acompanhar aqui. Mas, olha só o que eu vou fazer agora. Eu tenho um caderno, porque eu sou velho. Então, o que eu faço? Tá? Isso aqui é uma aula de ações. Para quem opera ações aí, fica à vontade. Tu não tem uma estratégia. Tu pode estar comprando o meu curso. Tu vai ajudar um milionário a ser bilionário. Não esquece, tá? Tu deixando um comentário nesse vídeo, tu ajuda um milionário a ser um bilionário. Vou até botar esse título nesse vídeo. Ajude um milionário a ser bilionário. Vamos ajudar o Tominhas, o tio Thomas, a se tornar bilionário antes dos 50 anos. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso que vocês façam comentários nos vídeos, que aí eu ganho mais dinheiro do YouTube. Tá bom? Pode também deixar o like. Fica à vontade. Eu prefiro os dois. Mas, entre os dois e o comentário, eu prefiro o comentário, tá? O comentário dá engajamento e o YouTube me dá um pouquinho mais de dinheiro. Então, eu quero ser bilionário. Tá, agora eu vou achar aqui, então. Aí eu perco o fluxo da minha aula aqui. Eu queria comprar outra também, tá? Mas, por enquanto, só com essa para a aula ficar mais composta. Então, eu vou anotar aqui. Cara, eu sou velho. Eu anoto tudo aqui. Não, não vou conseguir ver muito bem, mas anoto tudo aqui. Data, o dia que eu compro. O dia, a data, é lógico, né? O porquê, a razão, como que foi, pá, pá, pá. Sou velho, cara. Então, hoje, dia 27 do 12, eu anoto a data para me saber quanto tempo demorei para ganhar aquele percentual de grana, entendeu? 27 do 12. Comprei MRV3. Olha aí que eu já estava cometendo um erro, porque hoje, como eu já comprei ela. Cadê ela? Tá aqui. Como eu já comprei ela. Só anotar aqui, irmãos. 27 do 12, pá. 8 mil. Então, a quanto que eu comprei? É 7,23. O que que eu faço agora? Olha só. Vê só. Eu estou comprado, posicionado, em cima de uma outra estratégia. Caso que tu não tenha estratégia, não esqueça. Meus cursos estão em promoção. Se tu parcelar, dá para parcelar em 12 vezes. Tu consegue fazer por menos de um real por dia, irmãozinho. Tu tem um real que eu sei, tá? Então, falta de conhecimento não é. Vamos lá. Então, decorrente a uma das estratégias que eu tenho, lá dos meus cursos e tudo mais. O que que eu vou fazer aqui? Eu comprei no 7,86, 8 mil ações, tá? Da MRV. Agora, eu comprei... Vamos pegar a calculadora aqui. Eu comprei mais 8 mil a 7,23. Como é que tu faz preço médio? Tu faz assim, ó. 7,23 mais 7,86, que é a compra antiga que eu fiz. Certo? Total, 15,9. Tu divide por 2, que são duas compras. Vai te dar o preço médio agora. 7,54. Então, agora, esse preço, em vez de ficar em 7,86, cai para 7,54,5. Ou seja, 7,55. Então, eu vou baixar o preço médio. E agora, eu já sei que meu preço médio está em 7,55. Pronto. Esse é o preço médio dessas ações que eu estou, tá? Tinha a Ezetec também, que ela estava na mesma condição. E eu estou com uma vontade de comprá-la e fazer a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver o meu caderno de véio aqui. Para a gente poder ver, né? Então, irmãos, deixa eu pensar. O que eu vou fazer aqui? Acho que dá para fazer o que eu quero. Acho que dá para fazer. Beleza. Então, a Ezetec, o que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou comprar 6 mil. Eu vou comprar aqui no simulador, para que vocês possam ver o que eu estou fazendo no meu celular, tá? Vou comprar aqui a mercado 6 mil. Baseado na mesma coisa. Só quero ver o 15 minutos, se ele está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo, ó. Então, eu vou comprar a mercado aqui. Pronto. E agora, eu vou comprar de verdade aqui no meu celular. Deixa só eu fazer a operação. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo preço médio em operações que não estão dando certo. Eu faço preço médio e vou mantendo a operação até que ela dê certo, tá? Deixa só eu... Carteira. E vamos aqui... Ezetec, tá? Vou comprar 6 mil aqui também. Pronto. Comprei 6 mil aqui. Vamos ver como é que está no gráfico de um minuto. Eu vou mostrar para vocês a minha compra, tá? Gráfico de um minuto. Não foi muito legal. A gente comprou na parte de cima. Eu deveria ter comprado aqui, ó. Tocando na parte de baixo. Mas paciência. Não tem problema não. Estava olhando o gráfico de 15 minutos. E estou na correria. Mas não tem problema, tá? Vamos aguardar. Então, deixa eu só ver... Aqui minha ordem se foi executada. Ó, está aqui, ó. Ezetec. Comprei 6 mil. Tá? Ó, aqui, ó. 6 mil. Vou gerar um pouquinho para o lado, ó. Para vocês verem. A 13 com 16 foi o preço que eu paguei nela, tá? 13 com 16. Comprei um pouquinho melhor do que a que eu comprei aqui no simulador. Ok? Tá. Beleza. Então. Então, vamos colocar aqui. É 27 do 12. Ezetec. 6 mil. Ah, quanto mesmo? 13 com 16. 13 com 16. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Sair aqui, desconectar. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui no gráfico diário. Para que eu possa me organizar melhor. Diário. E aí eu vou vir calcular meu preço médio, tá? Ó, presta atenção. O que eu faço? Eu uso o Profit Chart, tá? Aqui, este gráfico. Para que eu possa cuidar, operar e manter minhas posições ali ajustadas e visíveis. Mas, por exemplo, as linhas vermelhas que vocês veem são posições que eu estou no Santander. Se a gente vir aqui e olhar uma posição em preto, por exemplo, vamos ver aqui que tenha linhas pretas. Vamos ver aqui qual é a posição. JBS. Cirela. Ó, em Cirela. Estou posicionado em XP, tá? Linha preta é XP. Por exemplo, Bradesco. Estou posicionado em XP e assim por diante, tá? Vamos ver aqui. Então, deixa eu só colocar aqui a Ezetec. Então, como eu comprei no 13 com... Eu tenho que ir gravando aqui com vocês e raciocinando. É bem mais difícil do que gravar um vídeo sozinho, tá? Nem do mar na minha frente, me chamando. Pega o jetão, então. A gente dá uma banda de jet, azar, vamos dá-lhe. Agora não dá. Ó, temos que ganhar dinheiro. Tá, vamos lá. Ai, cara, eu ainda fui buscar umas costelinhas de goiaba agora na padaria. Estava quentinho, mano. Está ali, ó. Só estou vendo. Que delícia. Aqui pertinho. Ah, meu. Eu engordei 4 quilos, cara, nos últimos dias. Azar. Eu sempre tive 72,5 quilos desde o dia que nasci. Aí, cara, agora eu fui para 76,700, 76,5. Subi 4 quilos. A meta para 2023 é 184 quilos. Então, falta um pouquinho. Vamos tocar ali ficha. Azar. E não vou no médico. Porque se for no médico, ele vai dizer que eu estou com diabetes. Que eu estou com pressão alta. Que eu vou tomar com AVC no rabo. Que não sei o que vai acontecer. Meu Deus, eu não vou médico, meu. É o cara que te traz doença, meu. Meu zuleiro. Vai quem quer, tá? Não é recomendação. Eu não vou. Não vou porque o cara vai e fala com aquele doido lá. Sempre é a mesma coisa. O cara vem com um monte de doença. O cara não vai lá. Nunca tem doença nenhuma. Eu não vou em médico. Agora, então, temos o quê? Vamos fazer preço médio. Temos um preço de 14,18. Que é o preço anterior que eu tenho. E agora eu comprei a 13,16. 13,16. Dividimos por 2. Vai nos dar 13,67. Esse é o nosso preço médio agora. Eu vou baixar ele para cá. E ele cai para 13,67. Ah, Thomas. Mas tu tem... Opa. Encheu ali. Tu tem muito dinheiro. Eu sou pobre. Eu não tenho esse dinheiro para fazer preço médio e tal. Isso aqui é uma base para te observar e tu faz o que tu quiser com o teu dinheiro, logicamente. O que eu estou te mostrando é o quê? É que talvez tu não tenha 100, 200 mil, 500 mil, um milhão. Não importa o quanto que tu tem. Mas que tu tenha mil reais. Ah, mas eu posso comprar aqui. Outro dia eu arrumo mais mil. Compro mais. Faço preço médio. É assim que o Luiz Barsi começou. Sabia que o Luiz Barsi é o homem mais... Eu acho que rico... O maior investidor, né? Pessoa física do Brasil. Pessoa física, tá? Ele tem... Parece que são 4 bilhões. Bilhões. Não é milhão. Milhão é para pobre. É 4 bilhão. São mil vezes cada milhão para dar um bilhão. Ele tem este valor aportado em ações e diz que ele era engraxate. Engraxate. E ele foi comprando de pouquinho em pouquinho. Ia lá, trabalhava, comprava mais. Ia lá, trabalhava, comprava mais. E hoje é o maior investidor pessoa física do Brasil. E é um dos homens mais ricos também que tem no Brasil, né? Logicamente, o cara é bilionário. Ele não é milionário. Certo? Milionário, cara. Hoje não é uma coisa tão difícil. Porque o cara entra e o vizinho junto à casa dele, o carro dele, o cachorro de raça, o iPhone, o iPad, o iPod, o ai não sei o quê. Ai, Deus. E quanto ai que tem, cara? Tem um milhão. Ele começa a juntar tudo que tem. Ele já pode dizer que é milionário, entendeu? Agora, ser bilionário é outro quinhentos. Por isso que eu te falo. Ajude o Tominhas, tio Thomas, a ser bilionário, irmão. Compra um curso aí se tu não comprou o curso, porque tá barato pra caralho. 14 anos de conhecimento, ok? O que mais? Deixa um comentário que o YouTube me paga mais, certo? Ajude um milionário a ser bilionário. Não é aquele negócio... Ajude um pobre a ter comida. Ainda caralho, ajude um milionário a ficar rico, porra. Me ajuda que eu quero comprar um iate de 200 milhões. Eu quero tá bem pra caralho, entendeu? É isso. Vamos lá. Vamos ajudar o tio Thomas, tá? Então tá. Beleza. Então agora já temos o preço médio operando pra nós, ok? Mas onde é que eu vou sair dessa operação aqui, Thomas, em ações? Cara, aí tu tem que olhar o meu curso que tá lá em ThomasFlix.com. Lá tem todos os meus cursos e tem o de ações que vai te mostrar onde é que é o meu ponto de saída. Eu tô me baseando a entrada pela mesma lógica que a gente utiliza para operar mini índice, né? Mini índice, mini dólar, fazer day trade. Então tô usando a mesma lógica. Vamos continuar no day trade, tá? Ah, cara, tô louco pra comer uma costelinha. Ô, meu, gordo é foda, cara. Ô, meu, eu adoro ser gordo. Ontem eu viajei, eu acho que umas cinco horas, meu, só pra comer um hambúrguer. Eu queria ir em quatro restaurantes lá em Garopaba. Mas minha mulher fica louca comigo porque minha mulher engorda junto, né? E daí é uma briga. Eu não dou bola de engordar, cara. Mas minha mulher se chateia com isso. E aí eu falei pra ela, vamos. Tem um sushi em Garopaba. É o H2O. É o melhor sushi do planeta. Certo? Vai lá. Não deixe de ir nesse sushi. Depois tem um hambúrguer na mesma rua. Que é muito foda. Só que, cara, tu tem que ir lá no máximo. Ele abre às cinco. Tu tem que ir no máximo até às sete horas da noite. Depois tu não consegue mais a população tomar conta. E tu não consegue mais comer um hambúrguer lá, tá? Muito a foder. Nessa mesma rua, tem um restaurante que o nome... É a rua que vai pra Praia do Silveira, tá? Lá em Garopaba. Não deixa de ir em Garopaba, Praia do Rosa. São os lugares fantásticos. Depois tu tem... Na mesma rua. Tudo na mesma rua. Tu tem esse sushi, o H2O aí. Que é muito foda. Ganhou prêmio por um dos melhores sushis do mundo. Alguma coisa assim. Lugar fino, sofisticado. A foder só gente bonita. Gente com dinheiro. Cara, é muito bom. Tu não vê aqueles pessoal de mentalidade pobre. Gritando, berrando, batendo no prato. Só gente com dinheiro, velho. E aquilo te contamina. Como a pobreza e a chinelagem te contaminam, as coisas boas te contaminam também. Se tu vive aí na comunidade, onde as pessoas só tem mentalidade de merda. Só pensa em fazer mal pros outros. Tu é contaminado? Só não sabe. Mas tu é. Muito do teu progresso que não tá acontecendo é porque tu convive com pessoas ruins, fodidas, negativa, mentalidade pobre. Se tu conviver com pessoas de mentalidade rica, logicamente tu vai entrar na linha de sucessão. Se tu tem quatro amigos ricos, o quinto amigo rico vai ser tu. Pode ter certeza. Se tu tem quatro amigos ladrão bandido, tu vai ser o quinto amigo ladrão bandido. Ah, mas eu não me misturo. Não. Se tu anda com ladrão é porque tu gosta disso. Tu admira. Não tem como não admirar. Tu não faz aquilo que tu não admira. Tu só faz o que tu admira. Se tu não percebeu isso ainda, eu vim aqui pra te dizer. Tu tá nesse canal. Tu tá no canal certo, irmão. Tá no canal certo. Deixa um comentário aí. Dizendo o quê? O que tu refletiu? Se isso te tocou teu coração? Se realmente tu percebeu que tu tava errado. Vé, se tu anda com vagabundo, tu gosta de vagabundo. Tu acha bonito o vagabundo e tu admira o vagabundo. E logicamente que dentre as ações que tu toma no teu dia a dia, tem muita coisa errada que tu tá fazendo. Tu só não percebe. E a tua verdade é diferente da dos outros. Porque tu tá percebendo que tu não tá fazendo errado. E tu anda com... Eu tenho um conhecido que ele anda com vagabundo. E ele diz pra mim, ah, mas eu não me envolvo. Eu não quero. Eu não gosto disso. Não quero... E ele acaba sem querer se envolvendo. Com um monte de coisa errada e tal. Então, cada um faz o que quiser. O problema é seu. Tenho cuidado da minha vida. Tô preocupado comigo. Com o meu dinheiro. Com o meu bolso. Com a minha vida. Tá? Mas tu vem até o meu canal. Tu me ajuda. Tu dá visualização. Tu me deixa com mais dinheiro. Eu tô fazendo esse vídeo aqui. Tô ganhando dinheiro. Ganha dinheiro, véi. Ganha dinheiro. Sei lá quantos dólares. Dá um vídeo desse, hein? Mas dá um trocado. Dá um... Um vídeo, eu acho que hoje tá dando em torno de... Uns 300 a 400 reais, tá? Vai te ter mais ou menos uma noção. Quanto que um vídeo dá, assim, nos primeiros 15 dias dele. Então, ou seja... É... Tu botou lá uns 20 vídeos... 30 vídeos... Vai ganhar lá uns 10 pau por mês. Algo assim, tá? Depende. Tá. Vamos continuar. Até perdi o fio da miada. Então, irmão de batalha. Vamos ver como é que tá. Aqui temos a Ezetec. Vamos olhar no 15 minutos como ela tá. E aí, se a gente colocar aqui, ó... Então, não esqueça, irmão. Anda com quem presta, meu. Não anda com quem não presta. É... A mocinha ali... A... Lá... A... A vizinha... A vizinha anda só com puta. Safada. Vagabundo e tudo mais. Tu acha o quê? Que a vizinha em seguida vai tá também na mesma batida. Porque... Porque, ah... A amiga vem... Ah, essa... Ontem eu dei lá pro cara. O cara tinha um pauzão desse tamanho. Me dava na cara com o pau e tal. Ai, daí a amiga já olha... Bah, mas... Ai, é mesmo? Ai, ele não tem um amigo pra... Vai se deliciar e vai... É a mesma coisa tu andar com o vagabundo, velho. Ai, o vagabundo... Ele vai te contar só as histórias fudez. As histórias tri. As histórias pelas quais... Pelas quais tudo deu certo. Ele é malandro. Toma kit. Cheira. Faz. Acontece. Pulou o muro. Roubou. Tirou do playboy. Bateu. Deu tiro. Fez. Aconteceu. É tudo muito lindo e poético. A verdade é que ele tomou pau. Chorou. Se mijou. E se cagou. Quando o policial militar pegou ele. Ai, ele implorou. Pediu, pelo amor de Deus. Pra não tomar pau. Não tomar soco. Entendeu? A história contada é sempre a mais bonita. E a mais romântica. Mas a verdade é totalmente distorcida. E aí tu ouve a história. Se tu é um abobado, boca aberta. Tu vai acreditar nessas idiotices. E tu vai fazer o quê? Tu vai... Ai, eu vou também. Ai, é tão legal ele contando. Tomar soco de policial militar e cacetada. Ah, eu vou fazer isso também. Eu vou ser descolado, malandro. Qual é o malandro que tu conhece que tá... Eu tô aqui. Eu tô de frente pro mar. A marina tá aqui do meu lado. Eu tô com um jet ski gratuito. Que foi me emprestado por pessoas que eu conheço há pouco tempo e que confiaram em mim. Foram na marina comigo e disseram assim, ó. Esse aqui, meu amigo Thomas, pode liberar pra ele o jet ski quando ele quiser. Eu tô com o jet ski totalmente liberado. Eu só tenho que botar gasolina. Tu bota na marina mesmo, né? O mar está à minha frente. Eu tenho habilitação. Posso navegar o dia inteiro. Certo? E tô vendo um monte de jet ski passar agora aqui na minha frente. E lancha e tudo mais. Tu acha que tem algum malandro vagabundo ali? Tem. Talvez um ou dois. Porque, na verdade, meu, a cada cem pessoas que tem ali, são pessoas que dão duro, que trabalham, que se esforçam, que se fodem. Ou são filhinhos de papai, ou são que vêm da política, da malandragem. Mas malandro que rouba, estupra, mata e tudo mais, não tão andando de jet ski, velho. Eles não conseguem sair de dentro da casa deles. Porque daí eles têm o problema dos contras a matar eles. Eles têm o problema da polícia prender eles. Eles têm uma série de eventos. Então, cara, no meu ponto de vista, ser malandro, não, acho que não combina mais com o mundo atual. Eu acho que é a maior trouxice que tem. Mas cada um fala o que quiser. O cara, ah, mas eu sou malandro, eu roubo, fumo, eu cheiro, ah, cheiro, cheiro craque, fumo cocaína. Não, eu, cada um fala o que quiser. Eu tô cagando, meu. Tô preocupado só com a questão da bilha. Ser bilionário. Tem que focar uma coisa que tu quer. Não ficar perdendo tempo com os outros. Mas como que eu tenho que vir aqui fazer vídeo? Eu tenho que retratar um monte de coisa? Sou obrigado a falar tudo isso, né? Tem que puxar assunto daqui e dali. Mas meus olhos estão lá dentro do mar ali, ó. Ó, mais um jet ski passando. Ah, ó. Tu acha que o cara é malandro, vagabundo? Andando num jet de cem mil? Quase me baber, que me guspir. Um jet de cem mil, cento e cinquenta mil? Não, velho. Pode ter certeza que eu acredito que não é. Acredito que não é, não. Os caras encostam lá na marina com BMW, Porsche. É só nave, cara. É só nave. Lá, vão lá, desce o jet, a empilhadeira desce, coloca na água, os caras sentam a bunda, botam sua gata com o rabo pra cima, vão dar uma banda e tal. Não é cara que tá andando preocupado, olhando pros lados, o tempo inteiro aqui. Não é, velho. E até, ó, eu tô num prédio alto aqui, então eu vejo muita coisa daqui de cima. E ontem tinha um malandro sentado ali na esquina, com uma arma, porque veio outro brother dele, ele tá hospedado aqui perto, que eu vi o prédio que ele tá, prédiozinho chuleco ali. Aí, veio um louco de moto, ele mostrou a arma pro cara e depois ele entrou pra dentro do prédio dele. Então tu vê que tem gente, tem malandro, mas tu já vê que aqueles malandros andam se escondendo. Depois veio outros dois, que deviam ser ladrão de celular, eu vim no caminhão da praia, falei pra minha mulher, aqueles dois, eles são ladrão. Um vindo por um lado da rua, tu pelo outro, eles andam com os gingados. Ladrão, se veste como ladrão e anda como ladrão, respira como ladrão. Não tem, cara. Eu dirigi o Uber e as pessoas falavam assim pra mim, Tom, tu é preconceituoso com teus vídeos, não sei o que e tal. Mano, se tu te veste como ladrão, tu caminha como ladrão e tu fala como ladrão, tu quer que eu entenda que tu é quem? O papa? A freira da igreja? Tu é ladrão, velho. Se tu anda como ladrão, te veste como ladrão, caminha como ladrão, tu é ladrão, porra. Vai tomar no teu cu. Se fuder, tô cagando. Entendeu? E aí veio os dois, os dois vieram e um botou a mão por debaixo do porta-malas do carro pra pegar a chave do carro. Abriu o carro, largou uns cacarecos. Eu acho que ele largou a arma no porta-luva. Ele foi direto pro porta-luva. E aí, depois eles saíram, voltou, o carro voltou com uma pilha de celular, assim, mano. E aí eles vieram meio assim, rápido, se olhando, e nunca os dois juntos. Porque ladrão anda sempre assim, um do lado da rua e outro no meio da rua. Eles andam fazendo assim, ó. Eu pensando, pá, eu tô com a minha quadrada aqui, cara. Eu pensando, ah, mas eu ia ter o imenso prazer se a lei dos homens me permitisse passar aqueles dois. Pá, ai, que ano maravilhoso seria. Bom, mas tudo bem, recapitulando, né? Recapitulando. Aí eles vieram com uma pilha de celular, assim, ó, mais rapidinho, cara. Aí saíram e em meia hora voltaram com uma pilha de celular, assim. Ele vinha segurando o celular na mão, largou, botou no carro e, puf, meteram o pé. Aqui debaixo do meu prédio. Aqui em cima o cara vê tudo, meu. Vê todas as paradas. Mas é um local tranquilo. Mas, ô, meu, tu vê ladrão assim? Ah, sei lá, cara. Eu vejo, bota o olho, pá, ladrão. Ladrão e, sei lá, cara. O cara conhece, né? Eu me criei na comunidade. Não é foda-se, não vindo roubar de mim, dizer roubar de mim, beleza. Mas saiba que eu tô pronto pra morrer ou pra matar. Vou até ser atento. Eu tava falando com a minha mulher de noite, a gente vindo, falando pra... Sabe que Deus me livre eu atropelar um cachorro? Acho que se eu atropelar um cachorro, cara, eu morro de remorso. Mas se eu, as leis dos homens, as leis dos homens me permitissem executar vagabundo? Ah, cara, chego a me lamber, cara. Ah, que delícia. Tô ficando com o pau duro, cara. Ah, que delícia. Ah, meu, sei lá. Ah, meu, eu olho pra vagabundo assim, me dá uma vontade de descarregar, sabe, a minha quadrada assim. Ah, cara. Ah, vamos continuar. Vamos continuar, irmãos. Não vamos pensar bobagem que a gente se contamina. Brincadeira. Brincadeira. Brincadeira porra nenhuma. Vamos continuar. Não vindo mexer comigo, tá bem bom. Aí, então, irmãos. Estamos aqui na Ezetec fazendo um day trade, que é um processo bem difícil. E onde é que eu vou sair desse day trade? Eu vou sair quando o preço tocar aqui, ó, na linha do meio, tá? Então, vou colocar aqui. A minha ordem de saída. Lembrando que aqui eu estou no simulador, tá? Simulador não é conta real. É o contrário aqui, tá? Estou no simulador porque eu não tenho dinheiro nessa conta aqui. Pra quem chegou agora e pulou o vídeo e chegou nesse ponto aqui, eu fiz essas compras pelo Santander, que é onde eu tenho dinheiro pra comprar ações, tá? Muito bem. Porque essa conta aqui eu uso só pra fazer day trade. Já expliquei. Porque se eu quebrar, eu não quebro, eu não levo o meu dinheiro das ações. Porque eu já perdi muito dinheiro assim, operando na conta que eu faço day trade, tendo ações também. Aí a corretora deixa tu ir até o fim do mundo e tal. Quando vê, tu quebra e leva as ações junto. Então, cara, ser mordido por um cachorro é normal. Ser mordido pelo mesmo cachorro duas vezes, aí é chupar bala, mano. Vamos ver MRV. MRV também. Estou fazendo aquele day trade maroto pra mostrar pra vocês. Mas lembrando que, ó, day trade eu vou abandonar ele quando o preço vier aqui na linha vermelha, se vier. Lembrando que eu tô posicionado nestas operações em ações, fazendo preço médio. Pra que possa... É... Que aí eu ganho meu dinheirinho, né? Ganho meu dinheirinho como tá lá no meu curso. Vai lá, acessa meu curso. Acessa aí, tá na descrição aqui, tomasflix.com. Respondendo uma pergunta que me fazem muito. Tomas e o Forex? Forex eu também tô metendo sempre, cara. Mas é que não tem como gravar vídeo de tudo aqui. Muita coisa que eu faço na minha vida. E o Forex, não esquecendo, a corretora que eu uso. Pô, corretora muito boa, cara. Já tô um bom tempo nela. Tô me agradando cada vez mais. Ela tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Gratuito pra abrir a conta, não pagar nada. Vão te dar lá não sei quantos simuladores gratuitos. É... O depósito mínimo é 5 dólares. Então, é pouquinho. Qualquer um pode... Isso se tu quiser depositar. Pode operar por simulador e ficar se divertindo ou treinando, tá? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Olha meu cabelinho. Tá, agora sim. Coloca nos comentários aí, meu. Tô muito gordo. Tô com cara de gordão. Coloca nos comentários que dê minha ajuda. Eu ganho mais dinheiro. Se tu botar comentário aí, eu ganho mais dinheiro. E tu vai ajudar um milionário a ser bilionário. Tô com cara de gordão, mano. Não sei. Vou tirar esse óculos aqui. Não fico intelecto. Depende a posição que o cara fica, né? Se o cara ficar assim, o cara parece gordão. Se o cara ficar assim, o cara parece mais magrinho. Bota aí nos comentários pra me ajudar, irmão. Tô precisando de dinheiro. Tem que pagar o combustível do jet ski. Tem que pagar... Ai, eu tava falando do restaurante, mano. Bá, comida pra mim é a coisa mais importante. Ó, comer. Tá? Comer. O pessoal tá dormindo ainda. O pessoal... Outro dia, ó, alguém nos deu um panfleto aí pra... Ah, o pessoal que me aluga aqui. Falei, ah, tem um lugar muito legal pra comer ali e tal. Aí eu falei, mas até que horas será? Tem umas três horas eles servem a comida. Como é que a gente vai comer se a gente acorda... O pessoal acorda depois das três? A gente só toma café da tarde aqui, mano. Café da manhã, que é da tarde. Então, comida. Coisa mais importante do planeta pra mim, tá? Comer carne viva e carne morta são as coisas mais importantes, tá? E dormir também. Agora, irmãos, vamos lá, então. Observe o seguinte. Lá em Garopaba, pra quem não conhece a região, ó. Sushi H2O. Esse, eu não me lembro o nome desse hambúrguer na rua do... Na rua principal que vai pra Praia de Silveira, tá? Tu tem também um restaurantezinho bem de esquina, bem massa de... Que é o Pig. Serve uma costelinha de porco, logicamente, né? Porque tem o nome de Pig. E aí nós comemos o hambúrguer. Aí minha mulher não queria mais ir em lugar nenhum e eu não. Agora vamos na avenida principal que te leva à praia. É a rua principal que tu entra. Tem uma panquequeria gigantesca a foder aí. E comemos uma panqueca de chocolate, caramba, lá com... Com licor. Sai chapado do negócio que eu não bebo, né, mano? E aí eu queria passar também na pizzaria indiana que tem bem na esquina. Aí minha mulher não deixou. Aí acabou o brinque. Aí tivemos que vir embora. Aí tem uma pizzaria indiana. Cara, o cheiro é a lenha. É fantástico, cara. As mulheres se vestem tudo com uns vestidão grandão, assim, indiano. É a foder demais, cara. Vale muito a pena ir lá. Eu não fui. Mas é muito a foder. Tu passa na frente, assim, de esquina, em garopaba. Vai lá, mano. Vai lá. Aí eu falei pra minha mulher. Nós temos que voltar lá. Eu tenho que ir em três restaurantes por noite. Pra poder comer em todos. E poder ver o que é bom e o que não é. Eu preciso engordar, mano. Tô muito magro. Aí eu fui no médico. Uns anos atrás ele falou, ah, tu tá com pré-diabete, diabete. Ah, cara. Ignorei aquela informação. Agora o que eu faço? Eu sou obrigado a comer doce pra caralho pra diminuir minha diabetes. Minha glicose, sei lá o quê. E como é que eu tô hoje? Melhorei. Eu nunca mais fui no médico. Eu nunca mais fui no médico. Fiquei bom. Se eu for no médico, eu sei que eu tô condenado, tá? Vamos ver aqui. Desculpa a brincadeira aí, gurizada. Desculpa a brincadeira. Vamos ver que tinha uns comentários ontem. E aí vamos entrar no quadro aquele, né? Respondendo com carinho o inscrito. Vamos ver aqui. O poder da mente plena. É o nome da pessoa do canal lá que fez o comentário. Como você é incoerente, não sejam consumistas, disse você. Não comprem tudo que vê pela frente no outro vídeo. Ele sonhou. Tá. Não comprem tudo que vê pela frente. Vírgula, né? Sou grosso. Ignorante. Aí ele fala assim. No outro vídeo ele sonhou com o Massaveiro e correu pra comprar. Cacá, 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 cacá. Ok. Só que o poder da mente plena, ele não viu o vídeo todo. Ele viu só um pedaço desse vídeo. Sabe por quê? Porque eu deixo claro que se tu tem dinheiro e tá te sobrando, tu pode comprar o que tu quiser, cara. Não importa. Tu viu lá uma porcaria que não te serve pra nada. Igual as pessoas que compram arte. Pra que que serve arte? Porra nenhuma. Comprar um quadro caro. Pra que que serve aquilo? Um borrão, uma tinta que alguém jogou, tropeçou num balde e tocou na tela. Esse chama de arte. Tá legal e eu respeito. Mas é pra quem tem grana, pai. Aí o cara vai lá e paga milhões num quadro. Pra que que serve pra porra nenhuma? Mas é porque ele tem muito dinheiro. Ele pode comprar aquilo ali. Igual o cara que... O cara não vai lá e paga 150 pau no jet ski pra andar uma, duas, três vezes por ano. Mas ele tem grana, velho. Sobra muito. Ele pode comprar. Errado é quando ele não tem a grana e compra pra se aparecer pros outros e entra numa dívida fudida. Entendeu? É isso o que eu falei no outro vídeo. Só que o poder da mente plena... O poder da mente... O nome é bonito, né? Mas eu vou falar uma coisa. Cara, lê a fuder, é bom, blá blá blá, isso e aquilo, que nem eu falo, sobre orar. Ah, as pessoas vêm, não, porque eu vou rezar, porque eu... Não adianta. Pra ganhar dinheiro é trabalhando, é estudando num... Cara, não vou falar isso. Eu ia me contradizer, dizer que estudar, tu ganha dinheiro. Tu vai estudar uma estratégia pra ganhar dinheiro. Estudar no meio dos estudos? Bem... Infelizmente, eu sou obrigado a dizer que centenas de milhares de pessoas se formam todos os anos, que são extremamente... A maioria dessas são falidas e quebradas, tá? Trabalho num emprego comum, com salário mediano e tudo mais. Estudar eu não vejo mais. Ah, mas Thomas, o cara que fez o jet ski precisou estudar. Aí é uma coisa diferente. Tu tem lá, tu tem uma vontade enorme de ser um, lá, vamos dizer, um... Ah, sei lá, cara, um engenheiro mecânico. Ah, o cara que vai cuidar lá do motor do Boeing, né? De uma aeronave. Aí sim, tu tem que estudar. Lógico. Mas pra ganhar dinheiro em mercado financeiro, ou coisas da vida e tudo mais, velho, eu não consigo ver dessa maneira. Acho uma perda de tempo do caralho estudar. Mas cada um faz o que quiser, tá? Então, é isso que eu digo. Se tu não tem dinheiro e sai comprando feito um doido, o que vai acontecer? Ontem um amigo meu mandou pra mim uma frasezinha que dizia assim. Dê sete mil reais a um rico e ele fará setenta mil. Dê sete mil reais a um pobre e ele comprará um iPhone. Entendeu? Agora, então, aqui o poder da mente plena, ele não olhou todo o vídeo. Ele não teve tempo. Ele devia estar muito ocupado fazendo outras coisas. Nesse vídeo eu falo. Se tu tem muito dinheiro, tu pode comprar o que tu quiser. É teu direito, velho. Gastar o teu dinheiro. Tu quer fechar puteiro. Tu quer pagar pros teus amigos. Putaria. Tu quer comprar cinco quilos de cocaína na boca pra cheirar. Tu quer entrar pra dentro das garrafas de bebida caro. Faz o que tu quiser. O dinheiro é teu, irmão. É teu direito. Eu só não concordo quando tu não tem dinheiro. Tu usa cartão de crédito pra fazer essas bobiças igual um amigo meu. Que fica fazendo um monte de bobagem usando cartão de crédito. Depois se endividando cartão de crédito pra ganhar pontos pra trocar por viagens. Pelas quais ele nem sequer tem o dinheiro pra comprar. Que daí ele usa o cartão de crédito de novo pra usar aquela viagem que ele ganhou. Os pontos. É uma série de idiotices assim que não termina nunca. Aí vive com uma prestação de um carro no rabo. Vive com uma prestação eterna de uma casa no rabo. Vive com uma prestação de um cartão de crédito no rabo. Vive fudido. Nunca tem a paz de saber. Eu não tenho conta nenhuma pra pagar. Entende? É isso. Eu não tenho conta nenhuma pra pagar. Lógico. Não vou dizer que não tem porque é uma mentira. Até o mendigo que mora debaixo da ponte tem conta pra pagar. O mendigo ali tem um iPhone 15. E ele tem um telefone de linha. Ele tem conta pra pagar. Ó meu. Chegando brincadeira todo mundo tem conta pra pagar. Tu tem luz, tu tem água, tu tem isso. Mas eu tenho condomínio. É. IPTU de imóveis. E até tinha me esquecido. Agora nesse ano tem que pagar. Ó meu. Um monte de dinheiro de IPTU e o caralho. Imposto. Véio. Quando eu era miserável. Hoje eu sou pobre, tá? Quando eu era miserável. Eu... Caralho. Quando eu era miserável. Eu nem sabia o que era imposto. Depois que eu melhorei de vida. Que eu percebi como o imposto é foda, cara. Vocês não tem ideia de como eu pago o imposto, meu. É muito dinheiro. Eu acho que já teve meses que eu paguei mais de 100 mil reais de imposto. Só de imposto, cara. Tu imagina. É umas coisas absurdas, cara. É absurdo que tu paga de imposto. Enfim, né? Fazer o que? Faz parte do processo. Vamos ver aqui outro comentário. Então, né? Eu não sou incoerente. Eu apenas comprei a saveiro porque eu tenho a condição de comprar a saveiro. E posso comprar uma de cada cor, ô poder da mente plena. Posso comprar uma de cada cor. Uma não. Posso comprar umas 50 de cada cor lá. Jogar no meu pátio lá. Eu posso. Entendeu? Mas quando eu não podia, eu não comprava. Eu não tinha um sonho ir lá e realizava ele. Eu trabalhava. Trabalhava 20 horas por dia. Só tu olhar meus vídeos aí. Então, não adianta vir botar comentáriozinho aí. Tosco que tu... Vai tomar sempre, irmão. Vai tomar sempre. Outro brother fala aqui. Mas você disse que não quer abrir empresa porque funcionário só causa problemas. Sim. Você lembra lá os vídeos? Lá atrás eu falava sobre isso. Todas as empresas que eu tive, meu maior problema era funcionário. Funcionário só dá problema. E isso não vai mudar enquanto existir vida no planeta... Aqui no planeta Terra. Isso vai ser normal. Uma parte dos funcionários, né? Eu acho que uns 50% só te causam problema e dor de cabeça. Mas tu só precisa de um pra te tirar a tua paz. É igual como viver. Tu tem agora ali na praia. Deve ter... Vamos colocar... Cinco mil pessoas. Agora ali na orla, né? Cinco mil pessoas tem ali agora. Cinco mil pessoas que não me farão mal algum. Não vão me incomodar. Não vão me dar nenhum desprazer, nenhum problema. Mas eu preciso de apenas uma no meio dessas cinco mil. Uma que me venha esbarrar em mim, daqui um pouco tá bêbado, quer brigar, me dá um soco na cara, quebra dois dentes meu, me dá uma paulada, uma garrafada ou me assalta. Eu preciso, dentre milhares de pessoas, apenas uma pra tirar a minha paz ou até mesmo tirar a minha vida. Entendeu agora? Então o que que acontece nesta lógica, se tu pensar? Ocorre... Perdi a linha de raciocínio, ok? Passou uns quantos chats aqui ali. Tu precisa de um pra tirar a tua paz. Então quando tu tem uma empresa, todos os dias, todos os dias vai ter um funcionário que vai tirar a tua paz. Tudo de bom que tu tá vivendo vai ser roubado por um único funcionário que não veio trabalhar. Porque ele disse que pegou a nova variante do Covid que saiu lá na Hungria. Ele foi levar a avó que tava doente no hospital. A mulher vai ganhar filho. Cara, mas cara, eles tem tanto problema. Meu Deus, tu não tem ideia, cara. De quantos problemas um funcionário tem? Um funcionário quer te enfermizar. Mas como eu falei pra vocês em outros vídeos também, tudo que eu não quero na minha vida é abrir uma empresa. Mas se, se eu abrir uma empresa, tem em vista que eu quero montar um sistema pelo qual eu não esteja presente como funcionam os sistemas de franquia hoje. Se tu observar, tu pega o McDonald's, o dono tá ali presente? Não tem. Não tem ninguém presente, velho. Ele faz um sistema triangulado onde as pessoas ficam dentro desse sistema batendo e ele controla tudo de fora sem ter que se incomodar. ele bota um gerente e que se for do gerente, o gerente vai, ele vai levar, absorver esse problema tudo. Se eu montar um negócio, vai ser com este conceito. Vai ser um conceito pelo qual eu não quero me incomodar e nem me fazer presente. Alguém vai ser bem remunerado pra poder passar por esse trabalho. Entendeu? E se eu abrir um negócio, eu não quero abrir um simples negócio. Eu quero abrir uma rede gigante desse projeto que eu tô, pra que ele valha muito dinheiro. Porque, cara, matematicamente tu te tornar bilionário aqui só no feijãozinho com arroz, ganhando pouquinho por dia, é bastante difícil. É mais fácil tu criar uma empresa gigante, um negócio grande. E o que que virou moda, se vocês observarem quem tá mais tempo no mercado financeiro? Tu abre uma empresa, faz ela funcionar, em dois, três anos tu tem resultados expressivos, tu joga ela pra dentro do mercado financeiro, abre um IPO e te torna bilionário. Simples assim. Pegou a visão, né? Então é por aí o caminho que eu tô triangulando. Vamos continuar. Não, mano. Eu vou ter 190 anos e ainda não me tornei bilionário. Então vamos continuar aqui. Então, MRV está aqui. Tu viu como é difícil e demorado day trade em ações? É terrível. Vai fazer day trade? Onde é que é melhor pra fazer day trade? Forex. Melhor lugar, porque lá não existe day trade. Lá nunca fecha. Só fecha final de semana. Então tu pode... E se tua operação termina aqui na sexta, abre no domingo no mesmo ponto praticamente. Entende? Então, vai fazer day trade? Faça em forex. Corretora tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Ah, mas eu quero fazer na B3. Então faça em mini índice. Não, eu quero dólar porque falo que o dólar é bom e eu fico com o aspecto de mais fodão. Faça no dólar também, é mais caro. Acho mais organizado o dólar. Faça no dólar. Legal. Ah, eu quero fazer em ações. Cara, aí tu quer ir pro lado mais difícil da coisa. Mas tá aqui, tô te mostrando como é que é day trade em ações. Tu pode diminuir o tempo gráfico, tá? A gente pode diminuir aqui pra cinco minutos e fazer com que essa operação fique mais fácil, mais barata, trazendo ela pra cá, ó. Só que vai ficar com muito pouco lucro. Eu não quero. Eu não quero. Se é pra ganhar migalha, velho. Eu voltava pro Uber lá, que era pouquinho. Que não era tão pouco assim, não, né? Era acima da média. Pra cinco pilas daqui, cinco dali. Não, daí eu volto pro Uber. Eu quero ganhar dinheiro. Dinheiro. Não vou conseguir pagar a vida que eu tenho hoje com migalhazinha. Certo? Então, eu quero no mínimo que venha até aqui. Que, lembrando, essa operação aqui é uma operação de demonstração no simulador pra vocês. Porque, na verdade, eu tô comprado, posicionado em swing trade. Só vou sair dessa operação pra ela me dar uns 5, 10, 15%. Aí eu vou ver o meu alvo lá e saio. Senão, não. E aí eu vou sair, ela vai me dar um dinheirinho bom. Então, com essa operação aqui, eu tô... Essa aqui, por exemplo, são 12 mil ações que eu tenho dela, né? Então, ó. Quer ver só? 12 mil ações vezes. Meu preço médio tá 13,67. 164 mil. Se eu pegar 10%, eu ganho 16 mil reais. Então, eu vou esperar bater 10, 15%, 8%, tal. Se bater 15%, passa de 20 mil numa operação. Aí sim, tu pegar 15 mil, 20 mil, tu paga o combustível do teu jet ski, tu paga uma estadia num hotel bom, num apartamento bom, numa casa boa. Entende? Com operações mais sólidas. Agora, se tu for querer, se tu aceitar, velho, migalha, o universo vai te dar migalha. Se tu aceitar, esmola. Ah, pra mim, 5 reais tá bom. Ah, que nem eu vi o cara fazendo um comentário. Ah, é porque... É... Porque... O mar é impressionante, cara. Tu fica aqui, tu perde a... Perde a atenção, meu. Ah, porque eu ganhando um pouquinho por dia, pra mim tá bom no day trade. Esse é o... É o comentário... É... Claro, pra mim, de uma pessoa que não vai vencer em nada na vida, enquanto pensar assim. Com essa maneira de... Ah, se me der um pouquinho, tá bom. Não, velho. Eu quero tudo. Eu quero tudo pra mim. Eu sou egoísta. Eu sou ganancioso. Eu sou um filho da puta. Entendeu? Vai ser pensando assim que tu vai chegar em algum lugar. Agora, se tu chegar com o pensamento da humildade... Olha, só o farelo do bolo pra mim tá bom e tá, velho. Infelizmente, o teu concorrente, ele aprendeu a pensar de maneira extremamente ambiciosa. Ambição, uns anos atrás, seria a palavra correta pra te ficar... Se sair como uma pessoa bacana, educada, bonitinha. Se tu quiser sair como apenas um ambicioso, tu vai ficar... Tu vai arrancar por último. Eu já arranco como um ganancioso egoísta. Por quê? Porque eu quero tudo pra mim. Eu não quero deixar nada pra ninguém. Nada. Depois eu decido o que eu dou pros outros, se eu quiser dar. Entendeu? Ah, Thomas, mas tu é um desgraçado, velho. Tu não tem ideia do mundo que eu vivo. O mundo que eu vivo, ele é assim, cara. Se tu não pensar, tu pensar de maneira diferente, dinheiro tu não vai ganhar. Infelizmente, não vai. As pessoas vão te passar pra trás o tempo todo. Tu vai ter que pensar sempre de modo assim, ó, foda. Não, velho. Eu quero tudo pra mim. É tudo meu. Tudo meu. Eu tô louco. Eu quero pra mim. Entendeu? Então, eu já penso assim pra poder sair na frente, poder disparar na frente. Beleza? Vou deixar rodando aqui o vídeo pra vocês. E vou fazer um café, cara. Ah, fazer um café que é... Ai, mano. É quase meio-dia. Doce pro meio-dia. Ai, ai. Até agora eu só tomei um copo de café com leite e comi uma... Uma costelinha de goiaba. Ah, preciso comer mais, cara. Tem um bolo de amendoim ali ainda pra comer. Tem um outro bolo ali, um rocambole. Tem as madeleines que eu adoro. E tem pãozinho caseiro pra comer com margarina, que eu sou pobre. Rico, come na manteiga. Eu como margarina. Ah, tem mais um monte de coisa, cara. Ontem de noite passei no mercado, sou gordo, azar. Não quero nem saber. Ô, meu, hoje eu vou comprar uns negócios com um café. Não é brincadeira. Eu gasto uns 300, 400 pila pra comprar uns negócios com um café. Claro que vai sobrar, né? Tu não vai comprar pra um café ali, pronto. Ah, tu vai... Eu gasto 300, 400 pila, mano. Eu vou no mercado. Ah, eu só vou ali e pego a tal coisa. Olha a nota. 317, 360. Ah, mas como? Ah, meu, aí tu compra um queijo. Não tem como. Então, mas é mentiroso. É, tu quer ver, então? Aí tu compra um queijo. 60 pau. Um pedaço de queijo bacana, que é esse queijo cheio de estilo. Aí tu compra ali um... Ali um negocinho mais estiloso pra comer, que eu não sei nem quanto custa salgadinho. Aí tu compra umas madeleines, que eu não sei nem quanto é que custa também. Esse que é o problema. Eu não sei quanto é que custa. Então, se a moça do caixa tá passando por 100 reais uma madeleine, quem não sabe, é tipo uns bolinhos francês, tá? E eu compro as original, as importadas mesmo, que vêm da França. Aí, cara, daí tu compra uma coisinha aqui, aí a gente já pega uma... Ah, vou levar um suco de rico aqui, uma garrafa de suco de rico, 30 conto. Ah, vou levar um não sei o que. Ah, vou pegar mais aqui. Ah, mas aquilo ali. Caga, eu tô com aquele carrinho que é um cestinho carregado. Tem sim. Aí já passo já no corredor das comidas dos gatos. Ah, também tem que levar uma coisinha pros gatos comer e tal. Ah, meu, é uma coisa assim. Ser gordo é difícil, velho. Tô lutando. Tô lutando a favor da obesidade. Ai, mano. Cara, eu acho que eu vou ter que dar uma pausa, senão o vídeo vai ficar muito grande e... E eu já tô cansado de falar que eu preciso comer. E eu tô levando prejuízo, tá vendo? Prejuízo na MRV, na Ezetec, ó. Certo? Eu vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouco eu volto pra mostrar o final dessa operação. Muito bem, então, gurizada. Vamos nessa. Passou o tempo aqui. É meio de 40. Ó, o preço foi lá. Bateu na parte onde eu queria, né. Acabou andando. Então, eu vou fechar a operação aqui. Tá? Vou zerar ela aqui. Pronto. Ficou R$ 877,00 na Ezetec. Certo? Vou tirar essa ordem daqui. E a MRV, ainda estamos no 0x0. Não saiu do lugar. Bom, eu não vou ficar aqui o dia inteiro na frente do computador, aguardando a operação ir ou não ir. Tá? Por isso que eu te falo. Se vai fazer day trade, faz no Forex. A corretora de Forex que eu uso tá aqui na descrição desse vídeo. Faz no Forex, que é mais tranquilo e tu não tem limitação de tempo. Ah, mas eu quero fazer em B3? Faz em mini índice, mini dólar. Tá? Mas, aqui no fazer day trade em ações é muito difícil, porque dentro vai contra a paciência e tem que ter um caixa muito alto aqui, um capital muito alto pra segurar a alavancagem do day trade em ações. Beleza? Eu vou nessa, eu vou zerar aqui também, lembrando que isso aqui é uma conta simulador. Não é uma conta real, tá? Porque eu não tô mais operando aqui pela Rico Ações. Eu vou nessa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!